Música Valeu? Então tá bom Bom, agora Agora é o seguinte Vamos tocar mais uma música própria Mas eu vou pedir assim que vocês prestem bastante atenção na letra Porque eu tenho certeza que cada um de vocês Vão se achar pelo menos um trechinho dessa música Ela chama-se Não adianta reclamar Porque se tá ruim, vai piorar Irra! Ai, 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 ai Raia! Raia! Música 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 Música